O segundo dia do encontro e o último dia, nós teremos hoje quatro sessões. Uma delas, aliás, duas delas relacionadas ao objetivo do desenvolvimento sustentável e uso da biodiversidade e as duas outras sobre políticas locais e internacionais relacionadas à biodiversidade. Para aqueles que tiveram, que assistiram ontem às apresentações, isso é uma continuidade daquele trabalho. Eu vou repetir algumas coisas aqui, me desculpem por isso, mas este é um evento preparatório para a reunião que nós vamos ter o ano que vem com a França, em Manaus, a princípio em fevereiro, mas isso está sob discussão ainda. Gostaria de lembrar a todos os coordenadores das quatro sessões do documento que deverá ser preparado sobre as apresentações, de tal forma subsidiar essa discussão com os franceses e a organização do evento do ano que vem. Gostaria também de lembrar os coordenadores que sejam muito estritos com relação ao horário. Existe um relógio no fundo lá apontando os 90 minutos, uma hora e trinta. Por favor, terminem a sessão dentro daquilo para que a gente não afete as outras sessões e as demais organizações do evento. No mais, eu gostaria de comentar novamente que ontem, na sessão sobre o que é, o que sabemos e o que precisamos saber sobre a biodiversidade brasileira, nós tivemos um conjunto de apresentações de altíssimo nível. Nós todos aqui comentamos em vários momentos a certa qualidade e da profundidade das apresentações que foram feitas, de tal forma que a gente vai poder, sim, conversar ombro a ombro no caso não só da cooperação com a França, mas com outras cooperações internacionais que se desenham para o estudo da biodiversidade. Nós não temos dúvida que a cooperação é uma ferramenta extremamente importante, extremamente valiosa para que a gente possa dar vida a este estudo da biodiversidade brasileira. Eu gostaria de convidar prontamente o professor Guilherme Oliveira, do Instituto Tecnológico Vale, para coordenar a sessão de biodiversidade, segurança alimentar e qualidade dos mananciais para a água potável. Eu estou chamando o professor Guilherme, que foi indicado pelo professor Elíbero, que, em mente, de última hora, teve um problema de saúde relativamente sério, ele está com pneumonia nos pulmões e está internado e não pôde comparecer aqui. Pede desculpas, está certo, por não poder estar aqui com a gente. Mas ele ajudou a mim e ao professor Rivaldo, desde o começo, na organização desta importante sessão. Então, Guilherme, the floor is yours. Muito obrigado, Alberto. É um prazer enorme estar aqui na ABC, no meio de tantos colegas ilustres, para participar deste evento. Infelizmente, nós não teremos o prazer da presença do Elíbero, mas ele me mandou uma mensagem muito rápida sobre esta sessão. Primeiro, do ponto de vista do Elíbero, que trabalha na Embrapa, é que hoje é indissociável a questão do estudo da biodiversidade com a agroindústria. A dependência da agroindústria em serviços de ecossistema, por exemplo, já ultrapassou a discussão e a questão é como fazer isso e manter esse sistema disponível para a indústria. Entre outras questões, como o uso da água e etc. Um outro ponto muito importante é a questão do uso do patrimônio genético dessa biodiversidade, que nós temos ainda grandes dificuldades no Brasil de fazer isso de uma forma eficiente. E nós, felizmente, temos talvez a maior experte disso aqui no país, que é a Rosa, que vai falar um pouco desse assunto para a gente ao final. E quanto ao título desse tema para a mesa, ele ficou assim, mas a gente está um pouco off-topic também. Mas eu acho que todas as palestras vão ser muito interessantes e no contexto desse simpólico, eu acho que elas estão bem dentro do assunto. Então, eu vou lembrar os colegas que faltando cinco minutos para terminar a apresentação, eu vou sinalizá-los para que a gente mantenha o tempo como foi recomendado e eu vou tentar me sinalizar também. Então, eu já vou partir para o assunto que eu tenho que falar, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou pesquisador titular do Instituto Tecnológico Vale, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, instalada em Belém, e faço pesquisas sobre biodiversidade na Amazônia. A minha formação é como biólogo na UFMG, eu tenho doutorado na Texas A&M University, no Texas, e pós-doc no Instituto Pasteur, na Universidade de York, e depois de 13 anos na Fiocruz, em Belo Horizonte, eu me mudei há dois anos para Belém para estabelecer esse programa de pesquisa lá. Bom, o que eu vou falar é sobre a caracterização da biodiversidade de Carajás do ponto de vista molecular. Bem, Carajás, para quem não conhece, é uma província mineral super rica, que fica no Brasil, no estado do Pará, no leste do Pará. Ela é composta pela Floresta Nacional de Carajás, além de outras reservas indígenas e naturais ao seu redor. A maioria das pessoas não sabe que a Floresta Nacional de Carajás, ela foi concebida com o intuito de que a mineração ocorresse dentro dela. E isso teve ganho tanto para a empresa que atua nessa área quanto para o governo, mas depois a gente pode conversar, não tem tempo para entrar nesses detalhes. Por que estudar essa área é importante? A Floresta Nacional de Carajás é uma região montanhosa, e no topo das montanhas a gente perde essa formação, que é muito diferente da floresta, quase que se pode desenhar a floresta aqui. Essa é o que nós chamamos de canga, ou então Iron Rock Outcrops. Essa canga, por ter um substrato extremamente rico em minerais, especialmente ferro, ela alberga uma população de plantas muito diferente da floresta. E, além disso, ela é coalhada de cavernas ao seu redor. E as cavernas são um ambiente legalmente com um nível de proteção maior do que qualquer outro ambiente no Brasil. E, coincidentemente, é aqui onde está o mineral a ser minerado. Então, equilibrar a conservação com o uso dos recursos naturais é onde está o segredo da coisa, em um ambiente muito desconhecido. Bom, todos nós queremos conservar a biodiversidade de Carajás pelo seu valor intrínseco, mas nós demandamos recursos do meio ambiente. E aqui, nessa foto, onde a gente vê a Floresta Nacional de Carajás e a região leste do Pará, nós temos dois exemplos de demandas sobre recursos naturais. Aqui, isso aqui, na década de 80, era como aqui? Tudo era mata fechada. Hoje, isso aqui, essencialmente, virou pastagem para bovinos. E aqui, na Floresta Nacional, vocês veem as marcas vermelhas e é onde ocorre a mineração. Então, são dois tipos de demanda que têm impactos óbvios sobre o meio ambiente e o segredo é como, no caso específico da mineração, como fazer isso aqui de maneira equilibrada. O problema é que a falta de conhecimento dificulta os stakeholders, que aqui é tanto o governo quanto a empresa, a tomar as decisões mais adequadas possíveis. Eu tenho muitos exemplos, mas eu vou dar um só. No caso de invertebrados de caverna, o relógio está parado. No caso de invertebrados de caverna, o que ocorre é uma falta de conhecimento total. É um levantamento feito na Serra da Bocânia, que fica fora da Floresta Nacional, mas adjacente a ela, e hoje faz parte de um novo parque do Campos Ferruginosos, que foi criado esse ano. De toda a fauna levantada, apenas 6% chegou-se ao conhecimento de espécie. Isso tem consequências graves para a tomada de decisões, porque o nível de relevância de caverna que indica o grau de como ela deve ser conservada depende muito do conhecimento biota. Então, quando nessa zona cinzenta, a tomada de decisão é difícil e naturalmente as ações de governo, a gente compreende, tem que colocar tudo como desconhecido e como maior relevância para a conservação pela falta de conhecimento. O que nós fazemos no meu grupo, associado a um enorme plantel de taxonomistas, botânicos e de invertebrados, é levar para esse meio ambiente tudo o que a gente viu, que completamente revolucionou a pesquisa na medicina, para estudos ambientais, através de códigos de barra de DNA, metagenômica, metaproteômica e genômica, concentrado no ambiente das cangas de carajás. Os códigos de barra de DNA nos permitem, inicialmente, uma visão muito ampla desses ambientes, com uma resolução, às vezes, relativamente baixa. Eles são pequenas regiões genômicas, às vezes, do genoma do plastil ou da mitocôndria, no caso de animais, que nós usamos para gerar, então, um marcador que, se tudo der certo, ele consegue identificar espécies, porque existe uma diferença entre a variabilidade desse marcador, entre uma espécie versus a outra, mas que nem sempre é possível. Para plantas, a coisa não é muito simples, nós utilizamos todos esses marcadores, e o que é conhecido para plantas de outras regiões do globo, não se aplica muito na Amazônia. O que é indicado para certos grupos taxonômicos, por exemplo, no Canadá, na Amazônia, não funciona. Então, nós tivemos que desenvolver marcadores que fossem ótimos para a clora que nos interessa. E, no caso de invertebrados, o marcador universal é o citoprogênio da citoclomoctase 1 da mitocôndria, e esse, sim, funciona razoavelmente bem, aliás, muito bem para as espécies que nos interessam. Então, nós temos empregado isso, essa abordagem de forma ampla, para os estudos da flora e da fauna. Para fazer isso no volume que nós precisávamos, nós tivemos que automatizar todo o processo, desde a extração de DNA, a preparação das reações, e, além disso, automatizar o processo de análise desses marcadores. Então, nós temos um banco de dados e, acoplado a ele, toda a análise automatizada dos códigos de barra de DNA. E, mais interessante, a gente tem uma camada analítica que nos permite ver, de forma dinâmica, todos os resultados. Isso tem sido de grande valor para a gente, porque nós conseguimos, programaticamente, interagir com o banco de dados. Além disso, nós tivemos que, recentemente, incluir uma camada de análise taxonômica que roda automaticamente por trás dessa informação. Então, hoje, quando você quer saber o status de um certo grupo taxonômico, você já tem isso rodado de forma automática. Bom, o que nós fizemos com esses bancos de dados? Primeiro, no caso de plantas, o trabalho ficou muito legal, porque nós associamos todo o levantamento da flora de Carajás à produção de bancos de dados. Então, com mais de 70 taxonomistas estudando e classificando cada uma das plantas que foram coletadas e depositadas, a grande maioria, no Museu Gild, nós obtivemos amostras de DNA e geramos, então, o que é uma biblioteca de código de barra referenciada. Ou seja, nós temos um marcador de DNA para uma espécie que tem um voucher depositado no museu. Isso é muito rico, porque nós temos a certeza do que aquele código representa. Essa flora já vai sair, esse ano, o terceiro volume publicado, que descreve, então, cerca de 1.100 espécies de plantas que ocorrem na região da canga de Carajás. Bom, o que é que nós fizemos? Para plantas, nós produzimos marcadores, cerca de 10 mil marcadores, que cobrem 2.400 dos 2.400 hexicatas que estão no museu. Esse número é equivalente ao que o mundo inteiro produziu da flora do Brasil nos últimos mais de 20 anos. Então, o esforço foi muito grande e concentrado em uma região relativamente pequena do Brasil. E invertebrados também, nós temos cerca de 500 invertebrados tipados, e aqui é tudo essencialmente novo. Para dar uma ideia, no caso de plantas, o que está presente nos bancos de dados públicos, 97% do que nós depositamos são novas famílias e 65% novos gêneros. Quer dizer, não são descobertas de novas espécies, são informações genéticas depositadas em bancos. Inclusive, alguns grupos taxonômicos que ainda existiam no banco de dados e tudo georreferenciado e disperso na região de Carajás, mas outras regiões também que têm aspectos similares ao da canga de Carajás para nós termos uma referência. Então, isso foi um trabalho que está sendo preparado para a publicação, mas que nos dá uma visão de bastante alta resolução da flora de Carajás. Essa é uma visão que eu gosto de chamar da visão molecular da flora de Carajás. É um slide relativamente antigo, mas que representa a resolução que nós obtivemos dessa flora. E já durante o processo de produção disso, nós tivemos uns resultados que aceleraram o trabalho dos taxonomistas. Então, por exemplo, um espécime como esse daqui, ao recebermos genotipar, nós já sabíamos o que era antes do taxonomista ter a oportunidade de olhar para a exicata. Isso, então, avançou muito o trabalho deles porque eles puderam concentrar esforços onde realmente os problemas existiam. Além disso, com a georreferência, eles sabiam onde é que essas espécies foram encontradas e se precisar voltar lá e ver a distribuição delas no ambiente. Esse é um caso que a minha colega Ana Juliette adora, que é a planta favorita dela. Então, nós conseguimos dar uma resolução muito boa para os gênios de Eriocaulacea e também, aqui é um resultado, uma interação muito legal porque a gente já viu que alguns espécimes apontavam para espécies novas. E ela, então, foi atrás dessas espécies e ela falou que realmente tinham algumas características morfológicas distintas. Isso aqui deu segurança a ela para que fosse então fazer a descrição de uma nova espécie de cingonantos no caso aqui, por exemplo. E tem vários outros casos desse tipo. Além de resolução de espécies, a gente pode dar indicações de áreas que são prioritárias para a conservação porque nós já temos uma indicação de onde a maior diversidade genética das espécies ocorre. Aqui no caso de duas plantas que são muito representadas, um flagship para fora de cara já são as hipomeias, nós temos a hipomeia cavalcante que tem uma área mais restrita apesar de ela ser mais diversamente genética do que a hipomeia marabaenses que é mais bem distribuída. Mas, por exemplo, nós sabemos que nessa região na Serra Sul há uma maior diversidade da hipomeia marabaenses e é lá que os esforços então para manter o pool genético dessa espécie é concentrado. Isso foi recentemente publicado e tem outras consequências do estudo que eu não tenho tempo para discutir. Esse aqui é um outro exemplo muito interessante do uso da informação de códigos de barra é que a gente já sabe nos nossos modelos de biodiversidade em caverna que as plantas são essenciais. Onde existe planta existe maior biodiversidade de vertebrado. Mas quais são essas plantas? As raízes vêm da superfície e penetram até na caverna. Essas plantas estão longe, estão perto, que tipo de planta é essa? Porque pela morfologia a gente não sabe nem se isso aqui é uma raiz de fato. Mas nós fizemos a morfologia comprovamos que era raiz e através do código de barras nós identificamos a planta. Agora isso aqui é muito importante e eu...